A lonação, domingo de manhã, o Mengão volta ao Maraca pelo Brasileirão, Flamengo e Ceará. A partir das 9 da manhã, começa o pré-jogo com imagens e conteúdos exclusivos para o assinante da FlaTV+. E às 10 da matina, a gente abre o sinal no YouTube e no Facebook. A bola rola às 11 horas com transmissão em áudio, totalmente rubro-negra. E você já sabe, se tem Mengão embalado no Brasileirão, a FlaTV é mais Flamengo pra você. Tava duro? Como é que foi o grama? Fala pra gente. Quase não tinha grama, mas a gente conseguiu se adaptar rápido ali, mas foi um grande jogo de toda a equipe. A gente, desde o Santos até, todo mundo foi bem, mas é um jogo complicado contra o time argentino. E a gente mostrou mais uma vez a força do nosso grupo, a força do nosso elenco e a qualidade que a gente tem pra jogar jogos difíceis também. E contexto diferente também, né? Seja com o time titular, o time alternativo, o time tem jogado bem, mantido um alto nível. Quem tá no Flamengo tem que estar pronto pra jogar, né? Desde quando eu cheguei aqui, tive esse pensamento de quem tá aqui tem muita qualidade, então a gente tem que entrar e dar conta do recado, né? Então, esse grupo tá de parabéns pelo que vem fazendo, mas a gente não vai parar por aqui. Tem que continuar crescendo, continuar trabalhando e evoluindo pra, se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano. E Pedro, eu sei que você não gosta de falar muito de você, você é um cara mais na sua, mas assim, cara, você foi destaque no Jornal Olé, não sei se tu viu ontem, o Jornal Olé da Argentina, o principal jornal esportivo. A gente tá aí com a manchete na tela, eles chamaram de Pedro o Terrível, né? Falando um pouco mais, traçando um perfil seu, suas características, inclusive comparando ao Ibra, cara. A gente já comentou sobre isso, a forma que você, né, você tem repertório muito vasto, a gente já mostrou o seu especial de 50 gols. O que você acha disso aí, essa repercussão? É, fico feliz com essa repercussão lá na Argentina. É sempre bom, né, ser elogiado, mas eu não me empolgo tanto, né, com os elogios, nem com crítica, porque eu tenho que focar no meu trabalho, tenho que focar, independente do que estão falando, né, eu tenho que estar sempre focado em evoluir, em dar o meu melhor. Mas eu fico muito feliz quando eu recebo esse tipo de elogio. O Ibra é um cara que eu sempre falei, que eu me inspiro nele, né, desde criança, eu acompanhava os jogos dele. Então, eu tenho essa característica também de ser alto, ter, né, essa qualidade pra sair um pouco da área também, pra fazer o pivô. E isso veio muito do futsal também, que eu joguei futsal quase a minha vida toda. Inclusive no Flamengo, né? É, inclusive no Flamengo. Então, isso facilitou também, me ajudou bastante. E fico feliz com cada, né, repercussão aqui dessa positiva. Fico feliz com cada, né, repercussão aqui dessa positiva.